Fala pessoal, todos bem aí? Trazendo o Eagle CH887, entrou pra venda, então se você tá procurando um violão, só entrar em contato pelo WhatsApp que tá aí abaixo na descrição do vídeo. E eu fiz a regulagem desse violão muito recentemente, é um que tava com o GK aqui instalado, e o cliente resolveu vender e instalar o GK numa guitarra que ele comprou aqui. Então, disponível por aqui, a condição dele é usado, tá? O cliente usou bastante, não sei se ele é o primeiro dono, preciso confirmar. Vale ressaltar, o pré é novo, foi trocado na própria Eagle, tá? É o condizente com esse modelo. Marquinhas de uso básicas, nada muito grave, já tem um abaulamento no tampo aqui, em função de uso de corda 012, Então, força realmente o violão, não tem jeito. Eu recomendo, se você tiver interesse, descer esse calibre. Mas é um violão excelente pra acompanhar aí nas viagens musicais, né? Tem um som bem alto. E o som elétrico funcionando perfeitamente. Ele tá lá no amplificador, tá? Ligar um coros. Ligar um coros. Bom, dúvidas? Só entrar em contato pelo WhatsApp Eagle CH887B Bem legal Um dreadnought tradicional E por hora é isso Abraços Abraços